Facilite seu jardim, orquídeas simples de cuidar. Neste vídeo, vamos mergulhar no mundo fascinante das orquídeas, explorando as variedades mais amigáveis para iniciantes. Descubra a Phalaenopsis, conhecida por sua resistência e flores duradouras, perfeita para embelezar qualquer ambiente sem muito esforço. A Dendrobium também se destaca, com sua capacidade de adaptar-se a diferentes condições de luz, tornando-a ideal para principiantes. Não podemos esquecer da Oncidium, apelidada de Orquídea Undansarina, que encanta com sua aparência única e cuidado simples. A Pafelpedilum, com suas flores exóticas que lembram sapatinhos, é surpreendentemente fácil de cuidar, precisando apenas de sombra parcial. A Catleia, com suas flores vibrantes e perfumadas, requer um pouco mais de atenção, mas nada que um iniciante não possa gerenciar. Ao fim, esperamos que este guia inspire você a começar sua jornada com Orquídeas, trazendo mais cor e vida para seu lar.